Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Olha só, vou fazer uma massagem no meu cabelo e aí vou mostrar aqui pra vocês e aos poucos vou mostrar o que eu vou fazer e primeiro vou mostrar o cabelo, gente, acho que deve ter um mês que eu não cuido desse cabelo assim de massagem, nem o meu óleo de risco não passei, mas olha como que tá isso, tá uma palha né? Até o cacheado aqui ó, tá emboladão ó, vou tomar vergonha ó, verão chegando, então vou mostrar pra vocês agora ó, o antes da massagem, eu mesma cortei as pontas, mas ainda tem ponta e vou mostrar o que vou fazer ó, eu peguei lá uma folhinha de babosa, tem um pedaço aqui, deixa eu ver o tanto, eu fui pegar o que eu congelei, mas tava muito duro, eu preciso fazer essa massagem agora ó, uma folha, eu tirei babosa, aloe vera ó, cortei, só que eu vou bater ele puro assim no liquidificador e vou colocar aqui de volta, mostrar como eu vou fazer, porque não dá pra fazer aqui, gente ó, achei, mas o grande ó, pro janeiro e fevereiro, não, dezembro, janeiro e fevereiro, ó, vou colocar, bater aquele lá primeiro no liquidificador, colocar no potinho, vou colocar pro meu cabelo umas duas colheres cheias de sopa desse creme aqui, que vocês já conhecem, que é maravilhoso, e tinha acabado, vou fechar hoje ó, entrei hoje ó, aí a menina lá me indicou esse produto aqui, gente, vou usar hoje, não conheço ó, ver se dá pra ver, acho que dá né, lá pra cabelo que tem luzes, é muito bom, você coloca no meio, ser um de brilho, o blonde fica, óleo de camelina dourada e extrato de pérola, ação condicionante, nutrição profunda para brilho, e dourado radiante, aí ela me indicou, eu vou colocar ali, apesar de que aqueles dois ali já dá uma, mas vão melhorar ainda mais, aí eu vou colocar ó, umas gotinhas desse no meio do, da massagem, vou lavar agora meu cabelo, tirar só com shampoo, pra abrir as cutículas, e aí vou colocar o creme, vou deixar um tempinho, e depois eu enxago, aí depois eu vou mostrar pra vocês, só quando ele estiver seco mesmo, pra ver, e eu não seco no secador e nada disso, então, só volto pra mostrar quando estiver sequinho, mas olha bem como que tá esse troço, pra vocês verem depois como fica, ó, acabado, gente, cabelo loura, é muito bom ser loura, né, mas dá trabalho, ó, e eu ainda vou tingindo, ó, vai acabando, tá bom meus amores, não pode deixar de passar as dicaszinhas que eu uso pra vocês, esse aqui eu achei num shop que vende, é shop, aqui é shop hair, né, que vende produtos de cabelo, então, aí ela até falou que eu posso usar também, é, depois de seco, eu posso colocar umas gotinhas assim na mão, tipo reparador de pontas e passar um pouquinho nas pontas pra ficar ainda melhor, tá bom? Claridade aqui, a janela tá bem clara, eu acho que o vídeo vai ficar ótimo. Então eu vou lá bater, misturar, colocar no cabelo, depois mostro o resultado, se vocês gostarem, aí usa. Esse eu já falei, gente, é muito bom, não vivo mais sem ele, e achei no pote grande, ó, tá bom? Volto, depois. Ó, bati lá no liquidificador, ó, que vira uma espuma, ó, gosmento, poderosa. Aí o que eu vou fazer? Eu vim fazer aqui, porque esse, eu vou colocar aqui, ó, aquele que eu falei do blonde, pra quem tem o cabelo... Deixa eu ver se cai, que facilidade. Oi? Vem, amor. Vem, amor. Muito pequenininha essa gotinha, assim, e depois ainda vou passar quando secar um pouquinho. Tá aqui meu tarja preta, deixa eu tirar aqui. Olha, isso eu só tiro a tampinha aqui. Ai, que delícia. Muito bom. E aí eu pego, ó... Vai ficar mais rasa, gente, que esse creme é tão bom. Uma. Dá pra passar no cabelo tudo. Não tem cabelo pra caramba, ó. Duas. Ai, quanto tempo. É o que eu falei, gente. Minhas coisas eu uso conforme as minhas necessidades. O cabelo vai pedindo, a pele vai pedindo, tudo eu vou fazendo conforme as necessidades. Então agora eu vou fazer aqui. Ó. Nem vou passar essa colher no cabelo, porque... Tá aqui, ó. Aí eu vou misturar. E vou aplicar no cabelo, tá? Mas vou lavar com shampoo primeiro, tiro bem o shampoo, e aí vou colocar. Tá bom? Volto já com o cabelo seco. Olá, voltei. Dia seguinte, né, gente? Porque cabelo cacheado, você tem que ver se hidratou ou não no dia seguinte. Porque quando você lava, ele seca, ele fica todo acertadinho. Aí quando acorda, é que você vê o estrago. Pois é, eu acordei. Acabei de acordar. E aqui, ó. Olha a diferença. Ó. Tá mais molinho, ó. Ó. Mais cacheadinho. Só que ele podia tá bem melhor. Por quê? Eu fui fazer aquela hidrata... Eu fiz a hidratação. Mas, eu uso isso aqui, gente. Acho que vocês conhecem, ó. Que é pra tirar o amarelado do louro, né? E ele resseca pra caramba. Aí eu fiz... Lavei com shampoo. Passei isso aqui. Né? Esfreguei um pouquinho, tirei. Mas ele resseca. Mas clareia um pouco. Tiro o amarelado. Então, meu cabelo podia tá até melhor. Se eu não tivesse usado isso. Mas... Isso aqui é bem necessário, às vezes. Quando tá muito amarelo. E... Mas, ó. Ficou boa a hidratação. Né? É sempre bom. Babosa. E é... E o outro creme já é bom demais. Agora eu vou mostrar isso aqui, gente. Eu nunca usei produto de cabelo de... Deputicário. Porque cabelo cacheado, já viu, né? Você descobre aquele que... Você tenta um monte. Vai enchendo o armário de creme, de coisa. E nem tudo dá certo. Como eu acertei aquele que eu uso. Que eu já mostrei no canal. É... Eu não troco, né? Por outro. Mas eu fui usar esse aqui. Eu gostei, gente. Ele até, ó. Atende bem. Mas é o tamanho zico. Mas atende bem, ó. É do Boticário. Como eu fui comprar lá desodorante, os negócios. Aí tinha... Eu compro sempre na mesma loja. Aí eu tinha um brinde lá. Um valor que eu podia pegar. Desconto. Aí eu fui. Ela me sugeriu esse. Ah, eu vou testar. Aí trouxe. Ficou cheia. Ficou bonzinho. Só podia ser um pouco mais cheiroso, né? Porque a gente que tem cabelo cacheado sabe que nem todo creme é cheiroso. Às vezes é bom, mas não tem cheiro bom. Ele deixa de desejar um pouquinho de cheiro. Não tem muito cheiro, não. Muito bom. Então é isso, meninas. Mostrei a minha hidratação. E o que eu fiz pra... Mas eu sou assim. Eu vou hidratar o cabelo. Em vez de só hidratar, eu invento. Mas tava amarelado. Precisava clarear um pouquinho. E já tá precisando fazer luzes. Já tá bem preto. Tá bom? Um beijo no coração das minhas amadas. Adoro vocês. Olha a cara. Já acabou de acordar. Socorro. Mas é isso que eu faço por vocês. Mas eu vou começar a parecer mais bonito. Só vou mostrar as coisas que eu faço. E vou ficar... Aparecer toda linda, tá? Chega de aparecer assim, feiosa. Ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Ai, final do ano tá chegando, gente. Acho que em janeiro eu vou fazer muito ao vivo com vocês, hein. Espero que vocês me acompanhem. Mas vamos ver. Vamos ver como que fica as coisas. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Dê meu likezinho. Que ajuda muito o nosso canal. E é isso. Vê minha página lá no Face, tá bom? Fui, 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 fui. Não vou voltar. Tchau. Só rindo mesmo. É claro que eu volto. Sempre volto. É que depois que eu fui ver, gente, que eu não mostrei direito, ó. Eu abri aquele dia e vocês viram que aqui tava bem embolado, ó. Ó, agora tá, ó. Tá vendo? Soltinho, ó, molinho. E mais que é cheadinho, tá vendo? Ó. Eu não abri bem. Que louco. Ó lá, ó. E a claridade tá meio embaçada, tá com cara de que vai chover, ó. Os cachinhos, ó. Tô meio mais cacheado, ó. Tá vendo? Quando eu prendo aqui, ó. Ó lá, ó. Os cachos todos aparecendo, ó. Não tava assim, tava meio esparelado, ó. Ai, quem tá aparecendo? Tá vendo? Mostrei. Não tinha mostrado o que eu fui falar. Ah, eu distraí, ó. Ó. Bem cacheadinho, molinho. Você toca, ó. Fica gostoso. Ó. Eu vim pra cá por causa da claridade, né? Se tá assim, cheio de nuvem lá embaçando, aí fica meio escuro, ó. Mas deu pra ver, né? Chega de voltar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.